Neste vídeo aqui nós iremos falar da quest secreta que podemos fazer para poder abrir a própria loja dentro de Hogsmeade, onde poderemos vender os nossos itens 10% mais caro. Pois é, entretanto, infelizmente, esta quest está disponível apenas para quem tem a versão de Playstation 5, visto que ele é uma parceria da Sony. Mas é uma quest bem interessante, eu recomendo vocês ficarem até o final, porque eu vou contar sobre ela inteirinha aqui. Nossa, é uma coisa que dá muito medo, véi. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa. Só avisando aos senhores que a nossa box temática de Dark Souls já está disponível para você adquirir, onde vem uma blusa ali que você pode escolher a cor com o tema. Dentro de uma caixinha que conta um pouco da lore do Artorias, vem o próprio busto do Artorias para você colocar e enfeitar. Vem esse cubo bonitinho com o Crystal Lizard e também vem até imãs de geladeira para você colocar e sua mãe e sua mulher brigar com você que você está colocando coisas de Dark Souls na geladeira. Então acessa aí o primeiro link na descrição para garantir a sua. Essa quest passará a se tornar disponível a partir do momento que você fizer ali os desafios do Rockwood, lá na câmara do mapa, que é a quest principal. Então é um tanto avançada ali que essa quest aparece. Basta você acessar o mapa e lá em Hogsmeade Sul, você vai ver que vai ter um símbolo de quest novo ativo, que se chama Cuidando da Própria Vida. Nessa quest você vai falar com a elfa doméstica Penny, e ela vai falar que ela dona está vendendo esta loja, mas que entretanto ela não teve ali muito sucesso com os últimos compradores, o que já é um pouco esquisito. Ela pede então para você falar com a dona da loja, que é a Cassandra Mason, que fica ali mesmo, ela tem uma casa ali mesmo em Hogsmeade, então você vai até ela. Ela vai falar que está vendendo a loja, você vai falar que está interessado e que você vai comprar a loja, você não gasta nenhum dinheiro por isso, pelo menos nada foi descontado no meu inventário. Só que tem uma condição para você comprar essa loja, ela vai falar que caso os negócios da loja fracassem, você vai vender a loja para ela com um desconto, você vai vender a loja mais barato do que ela te vendeu, o que é meio esquisito. E ela pede então para você pegar algumas coisas que estão lá do falecido marido dela, que está dentro de um baú dentro da loja. Beleza, você concorda, você pode ir para a sua loja e até começar a arrumar ali a loja que está um tanto caidinha e bagunçada. Você comenta com a Penny, a elfa doméstica, que você vai abrir o baú para poder pegar os pertences do marido dela, e a Penny até fala, acho que não seria boa ideia você abrir este baú, e depois ela tampa a boca como se não tivesse que ter falado aquilo, que já começa a levantar grandes suspeitos. Então tu vai até o baú no fundo da loja, você abre o baú, que se revela não ser um simples baú, e se tem uma escada para baixo dele, onde você vai entrar numa espécie de masmorra gigante. E ali já começa a ficar meio tenso o negócio, e nossa, eu fiquei com um pouco de medo dessa quest, porque eu tenho um cagaço para manequim danado, e essa quest envolve muito manequim. Você entra numa sala cheia de manequins, e o manequim meio que se move, você fica trancado na sala, até uma pessoa, uma voz se revelar de um tal de fastídio, e falar que está feliz que vai ter alguém para jogar, para brincar com ele. A quest aqui torna-se em torno de puzzles, que você tem que andar pela área, explorar, e a área constantemente está mudando ali, ela é um tanto escriptada para ficar mudando, e você precisa pegar as lanternas e colocar as lanternas nesses locais, e aí você vai avançando. Mais em frente, o Poltergast se revela, e o fastídio é ninguém mais, ninguém menos, que o próprio marido falecido da mulher que te vendeu a loja. E ele fala que pode fazer um acordo com você, para a sua loja ter sucesso, se você conseguir chegar no final. O que indica que todos os outros compradores, ninguém chegou até o final, porque a loja não fez sucesso. Na verdade, todos esses compradores são revelados que foram enviados para o St. Mungus, que é um hospital para curar, tratar acidentes mágicos. Ou seja, todos os antigos compradores foram para o hospital, por causa do desafio desse fantasma. Então, seguindo em frente, você vai passar para uma série de coisinhas que você tem que fazer, E, nossa, o estilo dessa quest aqui, eu achei bem interessante, porque ela dá, tipo, é uma pegada diferente. Ela dá medo, realmente, e ela faz um bom uso de câmeras. Ao mesmo tempo que os puzzles são meio chatinhos assim, não são muito legais, essas cenas de medo que ele dá é legal. Você chega em alguns momentos que você anda e a parede fecha, né? Fica um corredor sem fim. Tu vira de costa, aparece ali manequim, você toma um baita susto. Tem vários momentos de jump scares mesmo, que dão um sustinho ali no jogador, e ficou muito bem feito, cara. Chegando mais em frente, você começa a enfrentar o fastidio, mais ou menos em umas mini lutinhas, onde ele invoca uns manequins e tal. E aí você vai progredindo mais, salas ali, colocando a lanterninha, e se borrando de medo em alguns momentos. Chegando, então, né, concluindo todos os desafios, você vai chegar na parte final, onde o fastidio diz que você vai ter que lutar e superar o último desafio. E esse último desafio é meio que uma luta de boss fight, onde ele reúne vários caixotes pra se transformar num monstro gigante, e tem alguns manequins do lado. Você precisa lutar com esse bicho, lutar com esses manequins, para você finalmente meio que derrotar o fantasma. No final dessa parte da quest, você pode fazer um acordo com ele, em que ele vai poder fazer uma bagunça na loja, duas vezes por mês, depois da nove da noite. Em contrapartida, né, você vai poder administrar a loja. Vocês fecham o trato, tá tudo feito. Ao sair, a Penny fica feliz de você ter voltado, e não ter ido para o hospital, como todos os outros donos. Então, você pode ir lá e falar simplesmente com a policial de Hogsmeade, pra dedurar a mulher que te meteu nessa armadilha. Você vai falar com a Rootsinger, e ela vai junto com você confrontar a mulher que te vendeu a loja, a Cassandra Mason. Chegando lá, né, já na hora de confrontar ali a Cassandra, já age de uma forma agressiva e ataca a Roots. E aí, uma luta de boss, uma luta contra o chefe, contra a Cassandra, se inicia onde você precisa derrotá-la. É uma luta relativamente de boa e tranquila. E aí, né, a Cassandra é presa pela Roots, e finalmente a quest acaba. Você pode agora ir pra sua loja, e, né, você pode escolher, inclusive, libertar a Elfa Doméstica, que foi o que eu fiz, mas ela decide ainda ficar trabalhando na sua loja, mesmo sendo uma Elfa livre. E é ela, justamente, que vai se tornar a vendedora da sua loja. Você pode escolher o nome, entre três opções de nome da sua loja, e colocá-la ali pra vender. A vantagem dessa loja é que você vai vender, é como se você fosse vender as suas roupas ali pras outras pessoas ali em Hogsmeade. É como se você tivesse montado uma loja de roupa também. Entretanto, quem faz esse processo vai ser a Elfa, né, você vai vender os seus itens diretamente pra Elfa, com 10% a mais no valor. Então, isso custa 60, você vai vender 66, e os itens lendários, por exemplo, de 200, vão passar a valer 220. Então, dá pra ganhar um dinheirinho a mais. Pena que é uma reta um pouco mais, quase pro final do jogo, né, o que até esse momento aí, você já conseguiu fazer um pouco de dinheiro com os animais ali. Mas é legal, né, você ganha, inclusive, um traje exclusivo, que é o traje de vendedor, e você pode ficar ali na frente da loja, como se fosse um vendedor, um gentleman. Você tem que estudar pras provas de Hogwarts, você tá ali fazendo loja, né. Pois é, o único problema que eu não curti tanto, é que a quest não te permite customizar a loja, além de que você arrumar ela no começo, você não pode customizá-la, o que eu fiquei bem triste, eu queria realmente também dar um charmezinho pra minha loja, com alguns itens, mesmo que seja ali da sala precisa. Infelizmente, não dá. Você só pode entrar na sua loja, vender os itens pra Elfa Doméstica, e simplesmente isso, você lucra com base nesses 10% aí a mais da venda. Mas é isso aqui a quest, você pode sim ter ali a sua lojinha Hogsmeade, você pode ter acesso a um set secreto, mas infelizmente é uma missão exclusiva de Playstation, e não deve chegar pros outros, deve ter sido alguma parceria, e vai ficar só lá. Mas agora vocês viram como que é a quest, eu acho que deu pra matar à vontade, caso vocês não tenham acesso a essa missão. E é isso, meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!